Olá meus amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem com todos vocês. E eu estou aqui para fazer um convite para você que é vendedor, um pouquinho rouco, mas não poderia deixar de falar com vocês hoje, tá bom? Nós vamos ter um curso fantástico aqui na Criar, dos dias 5 a 8 de novembro, das 19h às 22h30, um curso de PNL e vendas. Como aplicar a programação neurolinguística às suas estratégias e no seu processo de vendas, tá bom? Então, do dia 5 a 8 de novembro, das 19h às 22h30, o curso de Programação Neurolinguística e Vendas, aqui na Criar, Gestão de Pessoas. Para você ter uma ideia do que nós vamos tratar nesse curso, é o seguinte, primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o que é programação neurolinguística, né? As pessoas têm falado tanto aí sobre essa ferramenta, né? Dizem que é a nova tecnologia do sucesso, eu acredito muito nisso. Então, o que é programação neurolinguística? Quais são os pressupostos e os pilares da PNL? E como você pode aplicar esses pressupostos e esses pilares ao seu processo de vendas? Como criar um estado mental positivo para você, vendedor, alcançar os seus resultados? Vamos falar um pouco dessa preparação mental, né? Então, você, vendedor, se preparando mentalmente, não só para visitar seu cliente, mas para elaborar toda a sua estratégia de vendas e alcançar aí as suas metas. Vamos falar bastante aí sobre o processo de vendas e como que a PNL ajuda nesse processo de vendas. Desde o planejamento, o rapport, que é a qualidade de relacionamento com o seu cliente, como você vai conseguir falar a língua do cliente e, falando essa língua através do canal preferencial dele de comunicação, conseguir estabelecer uma conexão, uma sintonia melhor com o seu cliente. Vamos falar um pouco sobre a estratégia de decisão, o que leva a pessoa a se decidir em comprar ou não comprar. Como você vai conseguir montar apresentações poderosas para apresentar seu produto, para apresentar seu serviço para os seus clientes. Vamos falar sobre a mudança de foco. Às vezes, o foco está muito grande e um problema. Vamos mudar o foco para a solução e aí saber tratar melhor as objeções que surgem aí no caminho. Vamos falar também como negociar com pessoas difíceis, como lidar com perguntas aparentemente hostis, com comportamentos aparentemente hostis do cliente que nós estamos atendendo. Aí, no final do curso, nós vamos falando bastante sobre a criação de estratégia para você atingir seus resultados, como criar âncoras positivas também, através das quais você vai conseguir ter um melhor desempenho, uma melhor performance nas vendas. E, no final, nós vamos falar sobre ação. O vendedor tem que ser uma pessoa de ação, habilidades para esse novo mercado que nós estamos vivendo. Então, basicamente, esse é o conteúdo do curso. Vamos estar juntos aí nessas quatro noites maravilhosas, fantásticas. Vamos trabalhar de forma muito prática. Essa é a nossa intenção. É assim que aqui na Criar nós gostamos de trabalhar. Tem uma maneira muito simples e prática. Só para você ter uma noção, então, um apanhado geral. Eu tenho falado muito em algumas oficinas que eu tenho feito com o pessoal sobre PNL em vendas, que primeiro eu tenho que olhar para mim enquanto vendedor, depois a maneira como eu me relaciono com o meu cliente e depois tratar aí da questão do fechamento e de alcançar os resultados. Primeiro, eu enquanto vendedor. Você acorda todos os dias extremamente motivado para trabalhar? Somos humanos e tem aqueles dias que nós não acordamos muito bem. Então, é nesse dia que você precisa fazer uso dessas técnicas de PNL para criar um estado mental positivo. Não adianta sair para a rua de qualquer jeito. Não adianta ir visitar o cliente. Se eu estou, aparentemente, eu estou mal. Eu estou vendendo para o cliente uma imagem de uma pessoa cansada, negativa. Então, isso vai atrapalhar, primeiro, no meu desejo, no meu entusiasmo na hora de buscar os meus clientes ou atender os meus clientes e também vai acabar me atrapalhando o relacionamento com o cliente. O cliente não vai sentir essa energia gostosa que precisa ter o vendedor. O vendedor tem que passar confiança. O vendedor, a todo momento, ele precisa vender a imagem para o cliente que você é uma pessoa que está ali para resolver os problemas dele. Como uma pessoa com estado mental negativo vai conseguir resolver algum tipo de problema? Muito pelo contrário. Se o seu estado mental é negativo, você vai criar problemas. Então, criação de um estado mental positivo para atingir os seus resultados. Isso é extremamente possível. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja experimentando, é possível criar um estado mental e uma atitude positiva para poder atender seus clientes. Então, essa é a parte que eu olho para mim. Depois eu preciso olhar para o meu relacionamento com o meu cliente. Então, como está esse relacionamento? Será que eu consigo entender o que se passa na cabeça do cliente? Consigo ter verdadeira empatia com o cliente? Entender que ele está buscando uma solução e eu, enquanto vendedor, eu tenho essa solução para entregar para o cliente? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque senão, com certeza, o seu cliente vai buscar outros vendedores, outras empresas para poder fazer um orçamento, para poder entender o que cada um pode oferecer. se você não consegue estabelecer essa conexão a ponto de ter um verdadeiro entendimento e oferecer aquilo que vai trazer uma solução para o seu cliente, ele vai sentir que você é mais um vendedor que quer enganá-lo, mais um que quer passar ele para trás, que só está pensando aí na sua meta, só está pensando em vender. Hoje não dá para pensar mais assim. Algum tempo atrás o mercado era comprador, comprava tudo que aparecia e os vendedores não precisavam ter tanta habilidade de atendimento. Hoje não é mais assim. Hoje, então, nós precisamos entender, ter um verdadeiro entendimento da necessidade. É a necessidade do cliente e, a partir daí, eu consigo entregar para ele algo que realmente tenha valor. Olhei para mim, olhei para o meu cliente e agora eu preciso olhar para a estratégia. Quando eu falo estratégia, nós vamos olhar desde o momento que eu preciso pensar como é que eu vou buscar o meu cliente, onde estão os meus clientes, quem são os meus clientes, será que existe algum perfil de cliente que está mais conectado com o meu perfil enquanto vendedor, que eu vou poder ter um foco ali para poder ter mais resultados, melhores resultados e vai, passa por todos os processos, né? Desde a maneira como eu vou prospectar esse cliente, a estratégia de apresentação do meu produto, do meu serviço, o que eu vou fazer para entender a necessidade do cliente, o que eu, enquanto vendedor, posso oferecer de solução para esse cliente e, assim, nós vamos conseguir chegar lá no processo final do fechamento, da elaboração do contrato, enfim, então toda essa estratégia, passo a passo, aí está cada um de um jeito, né? Eu gosto de trabalhar muito respeitando o perfil de cada pessoa. Não dá para colocar a mesma regra que funciona para um funcionar para outro, né? Então, nesse processo de venda, como a gente fala um de comportamento, eu, pessoa, então como eu vou agir para ter os seus resultados, pode ser que não seja a mesma forma que você vai agir para obter os seus resultados. Os nossos modelos mentais, os nossos mapas mentais são diferentes. Só que eu preciso entender que eu tenho o meu mapa mental, o cliente tem o mapa mental dele e eu preciso aprender a entrar dentro do mapa mental dele. Se não for assim, eu não vou ter resultados. Então, é assim que funciona tudo que nós vamos tratar aí dentro do nosso curso de PNL em vendas. Vai ser, tenho certeza absoluta que vai ser algo valioso para você, que você vai conseguir colocar em prática aí na sua vida e nas suas vendas, tá ok? Então, espero você aqui, vem participar com a gente, né? Curso de PNL em vendas, que vai acontecer dos dias 5 a 8 de novembro, das 19h às 22h30, aqui na Criar Gestão de Pessoas. Vem com a gente, vem se desenvolver, vem se tornar uma pessoa melhor e evoluir na sua carreira enquanto profissional e também evoluir enquanto pessoa. Te esperamos aqui. Grande abraço, gratidão aí pela atenção e tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau!